O presidente Lula e os ministros Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente, participaram de um encontro para debater a reindustrialização do país na Federação das Indústrias de São Paulo. Para falar desse assunto comigo, Marcelo Casagrande. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Fernando? Boa noite para você e boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil. Olha, teve um assunto que foi recorrente durante todo o evento, viu? Em todos os painéis, em todos os debates, participantes falaram muito da taxa básica de juros, criticaram a política monetária do Banco Central. No encerramento desse encontro, Fernando, não foi diferente, viu? O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro e também vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, voltaram a criticar, afirmaram, inclusive, que para a economia voltar a crescer para o país, voltar a crescer para a indústria continuar crescendo, é necessário não só fazer reformas estruturantes, como é o caso da reforma tributária, como também é preciso realmente fazer com que os juros caiam. Essa é uma tônica aí que tem sido adotada pelo governo desde o início do mandato. Lula tem sido muito crítico em relação a essa questão envolvendo a taxa básica de juros. O mercado também tem ficado a risco a esse movimento, até porque vários indicadores têm mostrado uma desaceleração da inflação, mas mesmo assim, o Banco Central continua seguindo com essa política monetária de manter a taxa básica de juros em 13,75%. O presidente Lula também voltou a criticar, foi bastante incisivo, bastante duro em relação a esse momento. Ele até ironizou dizendo que só num país onde o mercado acabou tomando conta de tudo, no lugar da indústria, por exemplo, que um presidente da República não pode fazer críticas à política monetária do Banco Central, pois estaria, então, interferindo na economia. Ele citou, inclusive, fez mais críticas pesadas em relação à taxa de juros, que ele definiu da seguinte maneira, dá uma olhada. Eu quero dizer que dentro da EFESP é uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. O país não merece isso. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou novas linhas de crédito para alavancar a indústria. Ele também esteve na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e defendeu a aproximação do governo com empresários para o fortalecimento do setor e para a aprovação de pautas no Congresso, como a reforma tributária. Nós precisamos voltar a ter um plano nacional industrializante, inovador e de desenvolvimento. E o governo está criando um conselho para se dedicar a isso. Agora, qual é a base desse novo plano? E nós precisamos convencer, como céus furtados e grandes pensadores, que nós não seremos uma nação desenvolvida sem indústria. Essa ideia que nós somos, a grande fazenda do mundo, ela é muito positiva, ela é muito boa, é verdade. Nós somos o maior produtor e exportador de alimentos do planeta, temos que ter orgulho disso e queremos uma agricultura de precisão, uma agricultura que preserve o meio ambiente, competitiva, eficiência, consciência e tecnologia. Mas nós não seremos uma nação desenvolvida sem indústria. A indústria que gera valor agregado, que gera tecnologia, que gera inovação, que gera emprego qualificado, que gera pesquisa. Mesmo os serviços, boa parte dos serviços que ainda são resilientes, que estão, depende da indústria, são serviços prestados em relação com a indústria. Nós fizemos uma linha de 2 bilhões de dólares para a agricultura exportadora, que é o que nós podemos fazer. Como o Lula voltou, está vindo grande interesse em financiar e emprestar para o PNDES. Toda viagem internacional, o Itamaraty faz aqueles memorandos, tem coisa muito interessante, o PNDES vai lá e pega financiamento e assina. Foi assim na China, foi assim na Inglaterra, vai ser no Japão, foi agora no Japão. Na próxima viagem, nós estamos trabalhando e botando dinheiro para dentro. Por quê? Porque, como nós temos um setor forte exportador na indústria e no água, nós conseguimos fazer uma linha indexada ao dólar, portanto, tem que ter recebíveis em dólar, mas uma linha de 10 anos, com 2 anos de carência, com uma taxa de juros fixos de 7,5%. Nós anunciamos a linha de 2 bilhões e ela acabou. Só estamos fechando os últimos contratos, então, estou dizendo hoje, nós vamos botar mais 2 bilhões para o agro. Qual é a importância disso para vocês? Que é um financiamento só para a compra de máquinas e equipamentos, portanto, é demanda para a indústria. Isso alavanca a indústria brasileira e ajuda o desenvolvimento da indústria brasileira. Nós estamos falando aí em torno de 11 bilhões de reais de crédito para o agro. E o pessoal está morando e falando, mas você viu aqui no encontro da indústria falar da agricultura? Estou dizendo que é um financiamento que ajuda a indústria. Agora, o que nós vamos propor para vocês, o que estamos anunciando hoje? Primeiro, nós estamos pegando 2 bilhões de reais e estamos reduzindo em 61% o spread do BNDES. Nós estamos indo para o osso. E isso, o BNDES é um banco que tem 2.400 servidores, tem 21 superintendentes para aprovar qualquer linha. Nada ali acontece sem eles. Cada diretor pode indicar um assessor de fora. Então, se a gente não convence a casa, que são profissionais altamente qualificados, comprometidos, nada acontece. Nós estamos abrindo mão, praticamente, do spread do banco para ajudar a indústria a exportar. 2 bilhões de reais. Estamos anunciando para vocês esses 2 bilhões só para produto de exportação. E estamos abrindo uma linha de mais 2 bi, pode chegar a 4 bilhões de reais para a indústria exportadora poder se financiar nas mesmas condições que nós fizemos para a agricultura. 7,5% fixa a taxa de juros, 10 anos com 2 anos de carência. Então, são 4 bi, mais 2 bilhões. Como é que o país vai fazer nesse mundo que nós estamos enfrentando inovação com uma taxa de juros TLP? Não existe inovação, como estava parando no banco. Então, nós aprovamos ontem, 20 bilhões para o BNDES nos próximos 4 anos de inovação, com uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Então, podem ir para o BNDES, quem quiser fazer inovação, que vai ter dinheiro, juros baratos, e nós vamos retomar esse processo. Como nós temos mais 20 bilhões para a FINET, nós estamos falando em 40 BIP, inovação em 4 anos, nós vamos trabalhar juntos, para alavancar o máximo possível e melhorar as condições de financiamento, porque com uma taxa dessa para inovação, eu consigo fazer um blend melhor, o banco faz um blend melhor para o investimento que nós estamos fazendo. Subsídio não é jabuticável. Quando é transparente, quando é bem aplicado, quando é direcionado para setores estratégicos, ele é indispensável nessa saída da pandemia e na mudança geopolítica que nós estamos enfrentando com a competitividade da Ásia e com as oportunidades que saibam para o Brasil. O Brasil pode ser uma grande plataforma de atração de investimentos. O presidente Lula está abrindo uma série de portas importantes, vamos aprovar o marco fiscal, precisamos fazer uma reforma tributária que desonere a indústria, porque é ela que carrega a carga tributária e ela não vai conseguir se desenvolver se nós não enfrentarmos a reforma tributária.